E aí pessoal, tudo bem? Tá beleza? Olha, tava aqui dirigindo o meu carro e comecei a pensar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então eu dei uma paradinha no carro aqui e me ocorreu sobre mudança. Você está respeitando os seus processos de mudança? Porque olha, a própria pandemia trouxe pra gente uma situação de mudança, em que a vida muda, muitas coisas. Teve amigo meu que estava muito bem estabelecido, tinha pizzaria, restaurante, teve que demitir todos os funcionários, teve que reiniciar um novo negócio, teve que se adaptar à nova realidade. Muita gente migrou pro virtual, parece que o mundo agora é todo virtual, a gente só faz, ops, volta aqui, tudo no virtual. E isso traz pra nós processos de mudança. Nada mais é do jeito que era antes, a gente está tentando adaptar pra tornar, voltar a uma realidade que se tinha antes. E isso mexe com a sua decisão de dirigir também. E muitas pessoas continuam naquela dificuldade, eu não consigo voltar a dirigir, eu não consigo fazer alguma coisa, o que é que eu vou fazer pra dirigir? E aí desanima de vez, já estava desanimado antes, as coisas pioraram, e agora desanima de novo. Então, veja bem, o que eu quero dizer pra vocês, é que o processo de mudança, ele é irreversível. Você começa a mudar, você transforma, você não volta a mais ser a pessoa que você era antes. Porque o processo de mudança, ele é irreversível. Você já viu uma borboleta virar lagarta de novo? Depois que ela aprendeu a voar? Porque depois que você aprende a voar, você voa. Os teus voos são cada vez maiores, mais longos, mais altos, mais bem-sucedidos. Tudo é uma aprendizagem. A gente vive momentos de dificuldade na nossa vida, em função da pandemia, em função das novas decisões que você tomou. O mundo parece que desconfigurou. O nosso mundo interior, às vezes, parece que desconfigura. Parece que você se vê perdido, você acorda e não sabe nem onde você está. Eu estou aqui ou estou lá? Eu estou aonde? São tantos pensamentos antes de dormir, martelando na tua cabeça. O que é que eu vou fazer? O que é que eu não vou fazer? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas eu não tenho as condições ideais. O teu momento é agora. Não existem condições ideais para mudança desse tipo. Se você ficar esperando, ah, eu vou mudar quando a pandemia passar. Eu vou aprender a dirigir quando a pandemia passar. Ou eu vou desenvolver um projeto, ou fazer qualquer coisa. Eu só quero te lembrar que a vida é um sopro. Você está aqui, vivo, agora, não sabe por quanto tempo. E também não é para encanar, ficar pensando nisso. O que você tem que entender é que o processo de mudança, ele é irreversível. Ele começa e ele não para, ele não termina. Ele é um processo constante de mudança, mas você não pode resistir às mudanças. Você tem que aceitar que o teu mundo muda, que o teu mundo é novo. E você tem que se adaptar. O ser humano é adaptativo. Desde a época das grandes transformações, o ser humano é adaptativo. Ele vai se adaptando no todo, ao longo de todo o processo de evolução. Eu estou falando da evolução de Darwin. Daquelas teorias, quando o homem ainda não era bípede e tal. Enfim, isso é muito questionável. Mas entenda ao longo de processos de evolução. A gente evoluiu. Vamos lá, vou pegar um exemplo. O ser humano não era bípede e ele foi evoluindo, se tornando bípede, desenvolvendo a linguagem, o pensamento e por aí vai. Então, na vida nós temos também processos de evolução. Tudo ao seu tempo. Algumas pessoas aprendem mais depressa, outras pessoas mais devagar. Mas você está sempre aprendendo e você não pode resistir às aprendizagens. Você não pode se negar a aprender. Você tem sempre que seguir o teu processo de evolução e de mudança. Põe na tua cabeça. Você nunca viu uma borboleta voltar a ser lagarta depois que ela evoluiu, se tornou borboleta, passou pela transformação e começou a voar. Essa é a reflexão do dia que eu trago para você. Uma reflexão também é minha. Porque eu também estou passando por processos de mudança profundos na minha vida, como todos vocês. A mudança não é um privilégio meu ou seu ou do outro ou de qualquer um. Aproveita o teu potencial criativo. Desenvolve o teu potencial criativo. Olha para a vida e até para as tuas dificuldades de uma maneira criativa. Como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer isso de uma maneira diferente de todas as que eu vinha tentando fazer e não deu certo? Esse é meu toque para o dia de hoje. Uma reflexão, dirigindo. Não, vou parar o carro, vou conversar com eles. Continua ligado aí, me segue e a gente vai continuar seguindo em frente adiante. Eu vou ligar meu carro, vou seguir em frente. Todos nós temos que seguir em frente. Não fique estacionado, não fica resistindo a mudança do alto da sua zona de conforto. Não vai te fazer bem, nem um pouco. Fica comigo aí, vai acompanhando e vamos evoluindo juntos, na vida e no volante. Um grande abraço, até.